Olá, ginhos e gênias! Querem ficar por dentro de tudo sobre o que acontece na novela Tereza? Então se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Só não se esqueça que os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pela emissora, tá certo? Vamos lá! Eugênia Silva Nos próximos capítulos da novela Tereza, Aida procura por Tereza para caçoar de seus problemas com Arthur E diz que enfim ela está começando a pagar por tudo que a fez Tereza, cínica, responde que na verdade está começando a ganhar e receber tudo de bom pelo que fez Pois no instante que se divorciar será a dona de metade de toda a fortuna de Arthur E a única dona da casa onde mora Martim se zanga porque Aurora lhe diz que confessou a Mariano seus sentimentos por ele Martim pergunta se Aurora acreditava ter alguma possibilidade de voltar com Mariano Como não quer ser um problema, ele sugere que termine seu noivado Tereza diz a Mariano que ele tinha razão ao dizer que ela não deveria se casar com Arthur Por isso ela já o pediu de vócio Mariano diz que não acredita em nada do que Tereza diz Ela então diz estar certa que ele continua amando Patio está feliz festejando sua liberdade e aniversário ao lado de Johnny Rubens entrega um cheque a Amadeu e pede que ele assine um recibo Amadeu responde que é melhor que o entregue o valor em dinheiro vivo e sem assinaturas Pois se ele foi capaz de roubar sua própria esposa, não duvida que roube outros Martim encontra Arthur em um bar bebendo e diz que se ele quer recuperar Tereza, deve ir atrás dela E não ficar em um bar se lamentando Tereza pede a Mariano que a ajude a levar a roupa que sua mãe lava até a lavanderia da vila Chegando lá, diz que foi um pretexto para estar sozinha com ele E aí pessoal, mais um capítulo de Tereza O que vocês acharam? Me contem aí abaixo nos comentários, ok? Não se esquece de se inscrever no nosso canal Deixe o seu joinha E conheça os nossos outros canais e o nosso site O link está aqui na descrição Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau